Louvação aos Alcãs Pai Ormão é quem guarda a coringa Seu baracique permite tocar Com a força do ser de Orixás Com a força de Pai Oxalá Vou abrir a coringa agora Com a força de Nossa Senhora Pai Ormão, Pai Ormão Tu és a força desse casuar Pai Ormão, Tu és a força desse casuar Pai Ormão é quem guarda a coringa Seu baracique permite tocar Pai Ormão é quem guarda a coringa Seu baracique permite tocar Com a força do ser de Orixás Com a força do Pai Oxalá Vou abrir a coringa agora Com a força de Nossa Senhora Com a força do ser de Orixás Com a força do ser de Orixás Com a força do ser de Orixás